Primeiro um aviso legal, tá? Esse vídeo é sobre conspiração e o YouTube adora dar um strike por causa dessas besteiras, tá bom? Eu pessoalmente não levo tão a sério essa história de Lula clonado não, mas eu acho interessante, tenho direito de saber, posso ouvir? Posso fazer um react? Vamos lá! E olha só pessoal, depois que aconteceu aquele acidente na semana passada com o Lula ali no Palácio da Alvorada, começaram a surgir algumas teorias de conspiração dizendo que o Lula já estaria morto e que ele teria cinco clones que estariam ali ocupando o lugar dele justamente para que o PT não saísse do poder e pudesse terminar esse mandato. E aí nós vamos trazer aqui algumas imagens que são realmente intrigantes e aí você tira suas conclusões. Essas informações aqui é do canal ali do Receita do Noca e ele vai trazer aqui informações que é no mínimo curiosas. Olha só essas imagens, essas fotos e tira suas conclusões. Será mesmo que o Lula já partiu dessa para outra melhor? Será que eles estão usando clones? Porque quando vem da esquerda pessoal, quando vem do PT, nós podemos esperar de tudo. E eu fui buscar informações e existem muitas pessoas falando sobre isso. Nós vamos mostrar aqui agora e você tira suas conclusões sobre isso que está dando o que falar na mídia. Preste bastante atenção agora. Pessoal, a seguir, apresento aqui para vocês mais um novo áudio bombástico da ex-funcionária de um hospital. Que infelizmente não posso dizer o nome. No primeiro áudio, muito incrível por sinal, que mostrei em um dos vídeos anteriores, gerou uma polêmica enorme pelos detalhes narrados sobre o Lula não ser o original. E ser constantemente substituído por clones, atores altamente preparados para substituí-lo. E vou contar aqui, brevemente, antes deste novo áudio, como começou tudo. E para ilustrar, vejam essa passagem em vídeo do momento da transição do presidente. Inesperadamente feita pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e também sobre os comentários que circulam sobre Lula estar morto e congelado em outro país. Quando começou com esse vídeo, sendo que no ano passado, teorias do tipo passaram a circular após o presidente passar por uma cirurgia no quadril. Por conta do procedimento, cidadões alarmados passaram a acreditar que existia uma grande conspiração em curso. Envolvendo profissionais de saúde, autoridades dos três poderes e jornalistas. Já em 2022, dias depois da eleição, saiu mais teorias. Desta vez, Lula teria morrido no dia 5 de novembro de 2022 e o PT, para não perder o poder, substituiu o petista por um sósia. Que foi submetido à cirurgia, portanto, teria sido o novo Lula. Com essa teoria, Lula teria morrido enquanto passava férias na Bahia. Logo após vencer o segundo turno e, inicialmente, submetido... Ah, desculpa, mas quando você começa a apresentar um monte de fato, sem nenhuma prova, tá bom, ele pode ser um clone, tá bom, pode ser que tenha morrido. Mas por que na Bahia? Da onde? Como? Como que isso aconteceu? Calma lá, né, meu querido? Vamos por partes. Substituído, segundo vídeos divulgados na época, por Moacir Bortoloso, amigo da primeira-dama como novo Lula. Ouçam o áudio e comentem abaixo. O que vocês acham disso tudo? Lula não é Lula? Estaria ele em um gelamento? Tem um assunto que realmente está entregando a todos nós. A questão é, o Lula, verdadeiro, ainda está entre nós? Ou já partiu para uma outra? Todo mundo vem se perguntando isso frente às aparições divergentes entre um e outro, entre aspas, Lula. Horas aparece magro, horas aparece barrigudo, horas aparece com a tela lisinha, horas aparece enrugado, tem olhos claros, ou não tem olhos claros, tem olhos azuis, ou tem nariz de Capitão Gancho, horas aparece com dez dedos, horas aparece com nove. É uma questão que vem entregando a todos nós, não é verdade? Mas como é que essa história aconteceu? O Lula foi eleito em 30 de outubro de 2022. Uma decisão acirrada, apertada, mas foi eleito. Alguns dias depois, informou que ia passar três dias em Trancoso, na Bahia, para descansar. Sim, é um homem de 78 anos. Ah, a campanha eleitoral não foi fácil, exigiu muito dele. Então lá foi. E depois começou a aparecer uma conversa de que ele teria sofrido um AVC lá em Trancoso. E foi atendido no hospital de Trancoso, onde se sentiram com poucas condições de tratá-lo. E aí ele veio de avião para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Do aeroporto de Congonhas, ele entrou num helicóptero na maca e, recebendo soro, entrou no helicóptero e desceu no Sírio-Libanês. Onde? Pessoas que viram o relato que desceu o helicóptero, mas foi cercado por policiais, impedindo a visão de quem estaria descendo ali no hospital. Bom, há relatos de que ele foi conduzido ao sexto andar do hospital, que foi fechado, e lá só entrava... Relato de quem? Quem é essa pessoa? Porque a mídia podreza mesmo, mas o mesmo papo... Os médicos que tinham autorização especial, os enfermeiros que tinham autorização especial. A chefe da equipe clínica informou os demais médicos que não era para se comentar absolutamente nada sobre Lula, mas todos estavam percebendo o que estava acontecendo. E assim foi. Passou um tempo, começou a transição de governo. Quem fez o Alckmin? Uma coisa inédita na história do nosso país. Até porque quem está cacifado para receber as informações do país? Aquele que vai comandar o governo, no caso Lula. Por que o Alckmin começou a transição? Isso deixou todo mundo intrigado. Na primeira aparição aos jornalistas, o Alckmin contando como foi o primeiro dia de transição, avisando que correu tudo bem. De um lado a Glaze Hoffman com cara de choro, do outro lado a Luís de Mercadante enxugando o nariz e as lágrimas que escorriam dos olhos. Todo mundo se perguntou, mas o que é isto? Ganharam a eleição então com essa cara? O que teria acontecido? Logo saiu a notícia pelo site do Larreta News, que é um site argentino ou espanhol, eu não sei bem, comunicando que o Lula havia morrido em 5 de novembro de 2022. Está no site, no X, que certamente faz a checagem da veracidade, mas nunca tirou do ar essa notícia. Intrigante, não é? E aí começaram a aparecer imagens do Lula chegando lá em Brasília, em reuniões de trabalho, mas sempre dando tchau de longe para a imprensa, porque ele, certamente, não era ele. O que teria acontecido? Por quê? Tenho certeza que todos lembram. O Lula teve um câncer muito agressivo na região da fala, nas cordas vocais. E fazia tratamento de quimioterapia no sírio-libanês, frequentemente, depois, não sei se se curou ou não, deveria fazer o acompanhamento médico de rotina, que todos fazem. Aquele que aparecia no lugar dele nunca mais voltou para o sírio para fazer o acompanhamento de rotina ou algum tratamento para curar esse câncer agressivo que ele tinha. Se todos lembram, em todas as aparições dele, antes das eleições, ele se apresentava com uma garrafinha, supostamente de água, porque a cirurgia que ele fez, as cordas vocais, não lhe permitiam mais lubrificar as mesmas. Então, ele precisava constantemente estar dando um gole de água aqui e um gole de água ali. Depois das eleições e deste fato, nunca mais aqueles que apareciam apresentando a sua figura não mais tinham a garrafinha na mão. Curioso e intrigante, concordam? Depois dessa história toda, quando fez um ano deste evento, ou seja, 5 de novembro de 2023, o site do Larreta News publicou novamente, hoje faz um ano da morte de Luiz Inácio Lula da Silva, etc, 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 e não aparece ninguém para dar uma explicação plausível para esse fato. O que corre nos bastidores é que ele teria tido morte cerebral e o sírio não tinha mais o que fazer. O hospital sírio-libanês não tinha mais o que fazer por ele. E aí, a notícia que corre é que ele teria, o corpo teria sido levado para uma câmara, onde ali ficam os corpos com temperatura baixíssima, ou seja, congelados, e aguardando alguma orientação em contrário. Supostamente, esta câmara não é no Brasil. Essa é uma notícia que corre, né? Então, a gente não sabe até agora o que aconteceu. Entretanto, existe um jornalista que recebeu esta informação desta câmara e se dirigiu ao local, conseguiu uma autorização para entrar na câmara e teria colocado jornais e revistas com a data da visita dele e fez um filminho neste local, onde em cima, segundo relatos dele, existe um letreiro dizendo o nome daquele que ali está e qual o tempo que ele permanece nesta câmara, ou seja, desde quando ele estava ali. Este jornalista, segundo informações, guardou este vídeo. Claro que há sete chaves. Porque, infelizmente, o sistema aqui é bruto. Qualquer informação que se traga, contrária aos interesses do sistema, sanções e represálias para quem trouxe podem ser até graves. Então, no momento, não se pode trazer nenhuma informação sobre este ocorrido. Inclusive, o deputado federal por Minas Gerais, Nicolás Ferreira, que certamente a grande maioria conhece, questionou em seu discurso na câmara certa vez que precisava ser feito um exame de DNA naquele que estaria sentado na cadeira do presidente, porque ele desconfiava que não era mais o original. Partida deste discurso, nunca mais ele tocou. Alguém confirma este fato aí nos comentários? Queria saber se o Nicolás realmente falou isso. Ou no assunto. Intrigante, né? Bom, vamos aguardar o desfecho desta história. Quem seria aquele? O verdadeiro Lula? Um cidadão que usa máscaras porque engode e emagrece numa distância de 24 horas? Ninguém é bobo. Está todo mundo vendo o que está acontecendo. Como pode? horas aparece com a pele lisinha, lisinha, horas aparece enrugado, horas aparece com um braço sarado, cheio de músculos, incompatível com um homem de quase 79 anos. O que é tudo isso? Por que escondem a verdadeira história de todos nós? O que está acontecendo? Quem é exatamente este senhor que se submeteu a uma cirurgia de quadril, cuja recuperação é muito lenta, exige muita fisioterapia, nos primeiros dias é necessário andar de cadeira de roda, depois passa por uma muleta, bengala e continua andando mancando por muito tempo. Este é o comum para essa cirurgia. Mas este cidadão, dez dias depois da cirurgia, subia a escada. Fazia caminhadas no Planalto, no Palácio do Planalto, onde se vê claramente a mãozinha nas costas com o décimo dedo dobradinho na palma. O que é isso? Será? Devia sido enviado com um kit de pé junto mesmo? Como dizem, ou será que é o original que ali está e o dedo teria crescido? Tem usado lentes de contato? Pois é, pessoal. Toda essa situação é no mínimo intrigante, né? É no mínimo curioso. Porque assim como essa enfermeira médica, né? Como ela falou que algumas vezes a gente vê a aparição de Lula aí com a pele toda esticadinha, toda esticada, não aparentando ser um senhor aí de idade de 78 anos. Em outras vezes nós vimos a pele dele rugada, inclusive com a papada aqui no pescoço. Algo muito estranho, né? E esse acidente que aconteceu ali no Palácio do Alvorada, ali onde ele diz, segundo Lula, segundo Lula, história que ele contou, que ele teria caído ali no banheiro, né? Teria vacilado ali, caído e batido a cabeça, teria dado ali alguns pontos na nuca, né? E teria dado um pequeno hematoma e foi até o hospital ali para poder, o sírio-libanês, para poder estar fazendo um check-up. E aí deu tudo certo e tal. Só que durante esse evento ali que teve esse acidente, o Lula teria que estar lá no BRICS, na reunião do BRICS, né? Lá com a Rússia, com a China, com a Índia, com aqueles países ali, onde seria votado e aprovado a entrada de alguns países. Alguns países como, por exemplo, a Venezuela. E aí será que Lula não teria o interesse de estar presente numa cerimônia ali, num evento onde seria aprovada a entrada de outros países? Por quê? Porque talvez Lula quer ser ali o bam-bam-bam da América do Sul e o único país representando ali o BRICS aqui na América do Sul. Talvez seria isso. Outras teorias também falam que o Geraldo Alckmin, que foi colocado ali como vice-presidente do Brasil, ele teria ali um complô, um consórcio, justamente com Alexandre de Moraes, para se tornar presidente da República. Isso são histórias aí que a gente vê pela mídia, que dizem que Alexandre de Moraes fez tudo isso que fez ali a respeito de Bolsonaro, a respeito dos bolsonaristas, de deputados bolsonaristas, de apoiadores de Bolsonaro, justamente para beneficiar ali o governo Lula e diretamente Alckmin, porque Moraes e Alckmin são amigos há muito tempo. o Moraes era o ministro da Justiça ali, o secretário de Justiça, durante o governo de Geraldo Alckmin ali em São Paulo. Então ele foi ali o secretário de Justiça e depois, devido a um favor trocado ali, um esquema ali com Michel Temer, também que fez muita amizade com Michel Temer, ele conseguiu essa vaga, essa tão sonhada vaga, para o Supremo Tribunal Federal. E seria agora, então, uma forma de retribuir Geraldo Alckmin, que lá atrás abriu as portas para ele, estendeu a mão, seria uma forma de retribuir, colocando então como vice de Lula, e aí agora o Lula, se, de acordo com esse áudio, de acordo com essas falas, Lula já teria partido dessa para outra melhor, e então Geraldo Alckmin poderia, nos próximos dias, nos próximos meses, assumir, como vice-presidente, assumir a presidência do Brasil? O que você acha de toda essa história, pessoal? Tem hora que ele aparece, tem fotos aí, tem vídeos, onde ele aparece com dez dedos, outros ele aparece apenas com nove, e aí fica essa intriga, né? O rosto amassado, depois o rosto todo esticado, barrigudo, depois todo chapadinho, então é uma situação um tanto delicada, né? A gente sabe, pessoal, que já aconteceu no passado, no passado até em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, cantores famosos que tiveram sósias para ser substituídos ali, porque esses cantores já não podiam mais aparecer em público, né? Isso já aconteceu. Inclusive, há um tempo atrás, aconteceu também na Coreia do Norte, né? O ditador ali da Coreia do Norte também teria usado, supostamente, um sósia. Essa situação está dando o que falar porque nós estamos vivendo hoje no Brasil uma situação de exceção, um estado de exceção, onde, depois que aconteceu, pessoal, tudo isso que aconteceu, Lula foi preso, descondenado, por causa de um CEP, né? E aí ganha a eleição de Bolsonaro, Bolsonaro sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, depois volta, aí tem o 8 de janeiro nesse intervalo aí, aí prende ali mais de 400 pessoas, e aí agora o processo, o inquérito das fake news ali, durando mais, quase 3 anos aí esse inquérito, né? E aí toda essa situação, e agora Lula tem um acidente, e cadê o câncer que Lula tinha, que não foi tratado, e essa cirurgia no quadril dele, que ele teve uma recuperação aí em tempo recorde, toda essa história é muito estranha, pessoal, porque tem muitos interesses por trás, tem muitos interesses, o Brasil é o pivô do comunismo, do socialismo, do foro de São Paulo na América do Sul, então tem muito interesse aí, por exemplo, com a Venezuela, por exemplo, com a Bolívia, Colômbia, esses países, Nicarágua, esses países que dependem financeiramente, inclusive Cuba, né? Lá em Cuba teve porto, na Venezuela teve metrô e Caracas, mas no Brasil não foi feito, tudo isso com dinheiro do BNDES. Então, eu, sinceramente, depois de ver toda essa história aí, todos esses fatos, depois de ver essas fotos aí, essas colocações, esse áudio, eu não duvido que alguma coisa disso aí possa ser verdade, não sei se chega ao ponto dele poder, já está morto, não sei se chega a esse ponto, mas talvez debilitado de saúde, e não podendo aparecer em todos os compromissos, não sei, isso pode até acontecer, por que não, né? Por que não? Tudo isso precisa ser averiguado e nós vamos saber no futuro. No futuro nós vamos saber, porque um dia, pessoal, toda essa história aí vai vir à tona. Não! A mentira que dure para sempre. A mentira, ela tem perna curta, né? Como já dizia o velho ditado, tá bom? Olha só, nós vamos ficando por aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo... Gente, tá no like, tá no like, tá no like, até a próxima, tchau, tchau.